Você ouviu sobre um grande médico nazista, Yossif Mengeli? Sim, ele fazia teste, né? Teste com um adolescente de 15, 16 anos, menina, fazia operação absurda, anestesia. Tiraram os clitórios das meninas para ver como se consegue viver, como os gêmeos surgiram, como os anãos estão. E era grande cientista. Grande cientista, Yossif Mengeli. Fui achado morto no Bertioga. Aqui? Assim, no Brasil, na Bertioga. Viveu o Império de Campinas, sob nome falso. Caramba. Vocês ouviram o Adolf Eichmann? Ele conseguiu escapar lá da União Soviética? Ele conseguiu fugir. Yossif Mengeli, 1961, 1900. Ele foi achado morto. Fui desinterrado e foi comprovado que a Arcada Natália apetecia ao carasco nazista, grande médico. Chamava, denominado ele, Anjo da Morte. Anjo da Morte. Fazia teste com doenças, né? Botava três vírus diferentes na pessoa. Olha, ele fazia experiências terríveis. Ele queria saber quanto tempo um ser humano pode aguentar dentro da gelada. Pegava um judeu, pôs ele no balde gelado, abaixo dos 10 graus. Deixaram ele dias e dias e dias e dias sem comer, sem beber. Falei, quanto tempo demora para ele morrer. Por quê? Queria fazer experiências para saber. um avião que foi derrubado e de paraquedas, o aviador alemão pulou no mar, no Oceano Atlântico, o mar Mediterrâneo, que a Europa faz parte, o mar Mediterrâneo, consegue sobreviver na água gelada, no inverno. Queria saber só quantos dias ele pôde sobreviver, fazer a experiência com o ser humano vivo. Tirar a vida de outro só para saber dessa. Só para saber o teste, quantos dias um ser humano consegue sobreviver numa água gelada, 10, 20 graus abaixo do zero, no Oceano Atlântico, no mar Mediterrâneo, para o aviador ser salvo, até que encontre ele, encontre ele onde ele está, com o helicóptero, com não sei o quê. Quantas horas? Inimagináveis os textos que ele fazia com anãos, com os gêmeos, com todos os seres humanos. Ele escrevia tudo cientificamente, era grande cientista. Encontraram ele morto, afogado numa bertioga, morava em Campinas, refugiado numa casa dos alemães. Tudo camuflado, tudo, viveu não sei quantos anos. Fui tomar banho e Deus fiz com o que achava o morto dentro da água brasileira.